Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também no site da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau que é o camarablu.sc.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre o câncer infantil, agora em novembro tivemos o novembro dourado que também foi para a questão da conscientização do câncer infantil, não muito falado, mas falado agora o novembro azul do câncer de próstata e também da questão do diabetes principalmente e doenças relacionadas aos homens, a prevenção da saúde masculina, mas também existe o novembro dourado e para falar sobre esse assunto do câncer infantil está com a gente aqui a doutora Marcela, que é médica, pediatra, oncologista, especialista então nesse assunto do câncer infantil, doutora Marcela Barros e Souza, tem o Moraes ali ainda no meio, né doutora? Tudo bem com a senhora? Tudo, Jaya. Obrigado pela sua presença aqui na TVL. Por que que é importante ter essa data do novembro dourado, já encerrando agora, nós estamos findando em novembro, começando em dezembro, mas ter uma data específica também para falar de câncer infantil, doutora? O mais importante é a gente lembrar que o câncer infantil existe, porque quando eu voltei para o Bumenau, que eu fiz a minha especialização, muitas pessoas falaram, nossa você cuida de câncer de criança, mas criança tem câncer? Então até alguns anos atrás, isso faz só 12 anos, né, que eu voltei para trabalhar com isso, até 12 anos atrás muitas pessoas nem sabiam que criança podia ter câncer, então o mais importante é a gente, em primeiro lugar, alertar, criança sim, tem câncer. É raro, é raro, graças a Deus é raro. Então, numa estatística, a cada 100 pacientes que nós lá no Santo Antônio, por exemplo, atendemos, 2% só são crianças, então são 98 adultos para duas crianças. Então é raro. Só que é muito impactante, a segunda causa de morte em criança, a primeira é acidente, e a segunda causa de morte é câncer. Então, a gente tem que estar alerta e tem que fazer o diagnóstico precoce, porque se a gente não descobrir esse câncer muito cedo, a chance de cura dele vai diminuindo, cada mês que a gente perde, cada semana que a gente perde o diagnóstico, a gente pode perder uma vida. Então, a gente tem que diagnosticar ele cedo, precocemente, enquanto ele está pequenininho, para depois conseguir tratar e a grande maioria das crianças curam, se diagnosticados precocemente. E essa é uma boa informação. A cura, né? A tratamento, a cura, desde que o pai e a mãe consigam ter o diagnóstico precoce aí do câncer infantil, que pouca gente conhece. Como disse aqui a doutora Marcela, por isso é importante você prestar atenção nessa entrevista para saber quais são os sinais que a criança apresenta relacionado ao câncer infantil, como é que o pai e a mãe devem ficar atentos, enfim, o tratamento também, que tipo de câncer, afinal, de quantos a criança tem, né, doutora? Acho que tudo isso dá para a gente falar aqui nesses próximos minutos que a gente vai conversar, né? Então, é uma doença rara, pouca criança tem. Que tipo de câncer é esse que a criança pode ter a partir de que idade, desde bebê até a fase de adolescente, doutora? Como é que é isso? Sim, a gente tem um pico de incidência em torno dos 4 anos, mas a gente, nós temos pacientes desde recém-nascido, que é muito raro, a gente teve um caso recente agora, faz 15 dias que chegou um bebê que nasceu com leucemia, isso é muito raro. Então, a faixa etária média que a gente tem é em torno de 4 anos, mas a gente atinge, a gente pega até os 18, assim, até os adolescentes a gente está atendendo, né? Então, o que atinge a maioria das crianças disparado é a leucemia, em torno de 65% a 70% é a leucemia. A leucemia se divide em alguns subtipos, né? Que não vem ao caso aqui, os pais não precisam saber, nem o médico que atende precisa saber qual é o tipo. O que eles precisam saber? Quais sintomas a leucemia dá, né? Então, o pai da criança com leucemia vai perceber. A criança com leucemia, ela não fica escondidinho, guardadinho, isso é muito raro a gente pegar uma leucemia num exame de rotina. Geralmente, a criança tem sintoma e o pai procura, o médico faz o hemograma e ali está o diagnóstico, né? Então, a criança tem cansaço, o principal deles é palidez e cansaço. A criança fica com o rostinho mais branquinho, uma criança que era sempre vermelhinha, bem corada, fica muito pálida e cansada. A gente tem algumas mães que relatam... Eu tive um paciente que a única queixa da leucemia dele é que ele não conseguia subir um morro. Ele morava ali na Pedro Krause, o morro era alto e ele falou... A mãe falou, vamos, Rafa, vamos, deixa de ser bruxoso, vamos. Ele, mãe, eu não consigo, eu não consigo subir. Que idade que tem essa criança adulta. Na época, hoje ele é adolescente, hoje ele é adulto, acho que ele tem uns 18 hoje. Mas na época ele tinha 7 anos e estava voltando da escola e não conseguia subir o morro. Daí a mãe na hora falou, não, esse menino não está bem, vou descer e vou voltar ali para o Santo Antônio, né? Que era pertinho. E o médico palpou, viu uns linfonodos, que é outro sintoma, pediu hemograma e ele estava com leucemia. Hemograma é o exame de sangue? É o exame de sangue simples. E a maioria das leucemias a gente já descobre num simples exame de sangue. Ou, no mínimo, a gente tem uma forte suspeita, porque ele bagunça totalmente o hemograma, né? Que até é bom explicar o que é exatamente a leucemia, doutora. Isso, a leucemia, como todo câncer, é uma proliferação desvairada das células. Então, o câncer de mama, de próstata, os infantis. As células que seriam para replicar, enviar uma célula adulta normal, ela não consegue chegar na vida adulta e ela começa a se replicar malucadamente. Então, o corpo não consegue segurar mais essa produção. E essa célula é um dos leucócitos, que é a nossa imunidade, que, né, corre dentro da corrente sanguínea. Então, esses leucócitos podem estourar, chegar a 100 mil, 200 mil. O bebê que chegou para a gente semana retrasada tinha 400 mil leucócitos. Sendo que o normal é 10 mil, né? Então, isso é a leucemia. Os glóbulos brancos, eles têm uma produção errada, bagunçada e provoca. A palidez, o cansaço, sangramentos, porque com o aumento dos leucócitos, as plaquetas, que são células de coagulação, caem e daí a criança tem manchas roxas na perna. Pintinhas vermelhinhas são sangramentos. Sangramentos de nariz diariamente, né? Porque muitos sintomas de leucemia confundem. Às vezes tem criança que tem um narizinho que sangra. Mas é esporadicamente, uma vez por semana, uma vez por mês, mas o sangramento da leucemia é um sangramento abundante, exagerado, diário, né? As ínguas. Muitas mães têm muito medo de ínguas. Eu recebo muito paciente no consultório. Ai, doutora, meu médico, meu pediatra disse que era normal, mas eu quis vir aqui para tirar a dúvida. Porque a íngua é leucemia. Então, 90% das crianças vão ter ínguas na região cervical, região inguinal. Mas a da leucemia, ela é uma íngua grande, de 2, 3 centímetros, que cresce proliferadamente. Então, ela vai ter um aumento progressivo. Que é diferente daquela íngua da amidalite, da gripe, que aumenta, passou a gripe, ela reduz e fica aquela bolinha ali. Então, bolinhas pequenininhas, não tem que se preocupar. Então, isso são sinais da leucemia, especificamente. Agora, de forma geral do câncer, existem outros sintomas também, doutora? Isso. Daí, dos outros cânceres infantis, vai depender da localização. Então, o exemplo dos mais comuns. Câncer de sistema nervoso central, então, intracraniano do cérebro. A criança vai ter dor de cabeça, principalmente matinal. Enjoo matinal, a criança acorda, ai mãe, minha cabeça está doendo. E logo vomita, até aquele vômito alivia um pouco a dor de cabeça, que alivia aquela pressão no cérebro. E ele passa o dia bem. No dia seguinte, de novo, uma dor de cabeça. Então, dor de cabeça persistente, vômitos matinais sem explicação, convulsão, perda de força de um dos membros, estrabismo, às vezes, o único sintoma, a criança não era estrábica, de repente, ela fica estrábica. São sintomas do sistema nervoso central. Dos linfomas, o linfoma é uma doença muito parecida com a lecemia, então, acaba sendo ínguas também, as pintinhas na pele, o aumento de baço, o fígado, uma dor abdominal, são sintomas de linfoma. Os bebês, os pequeninhos, têm um câncer, alguns cânceres que fazem tumores na barriga. E esse, muitas vezes, as mães que encontram, ou o pediatra numa consulta de rotina. O pediatra, quem tem filho, sabe que a gente tira a roupa toda da criança, deita e palpa a barriga. Por que a gente palpa essa barriga? Claro, para ver, sentir os movimentos e tal, mas muitas vezes estão procurando massas, né? Aumento de volume do rim, aumento de volume de baço, fígado, para a gente palpar. E se tiver um tumor, ele pode aparecer somente a palpação. Dores de abdômen é uma coisa comum na infância, então é muito difícil uma criança que não reclamou para um pai de dor na barriga. Então, a criança tem uma dor na barriga. Ai, dói minha barriga, continua brincando, não fica pálida, não fica branca. Vai no banheiro, faz cocô, a dor de barriga melhora, a criança está ativa, não se preocupa com a dor de barriga. Mas se é uma dor persistente, diária e que tranca a evacuação ou a urina, então tem que ser investigado. Normalmente, o doutor Marcelo, o câncer infantil está relacionado não só a um sintoma desse, mas sim a um conjunto? Ou ele pode só ter um sintoma só já, possivelmente um câncer infantil? É, pode ter um só. Por exemplo, a gente está tratando um bebê agora, um menininho de dois anos, que tem um câncer no fígado. E ele foi em uma consulta comigo por uma anemia, que nem era a causa, foi ao acaso que eu encontrei. E nessa mania do pediatra tirar a roupa e examinar a criança de cabo a rabo, o palpeio fígado estava muito aumentado. Era o único sintoma, a mãe não tinha percebido nada em casa. Então, as consultas de rotina no pediatra são importantes. Os pais estarem atentos aos seus filhos é muito importante, porque um filho doente, o pai percebe, né? A mãe que está, né, que todo dia tira roupa e dá banho no filho, ou mesmo um adolescente que você não está ao dia a dia, mas pergunta, está tudo bem filho, está tudo bem com você? Vê se a criança está corada, se está ativa, se está disposta. Então, né, a gente conhece o nosso filho. Então, tendo um sinal, alguma coisa que não está bem, procure o médico, procure o clínico geral no posto de saúde, o seu pediatra. E o pediatra vai examinar e vai fazer uma suspeita. E diante da suspeita, tem que ir logo encaminhar. É isso que, para a gente, nós oncopediatras, o que é o mais importante de novembro dourado? É dizer que a gente está aqui, que o serviço em Blumenau existe, que funciona perfeitamente com dificuldades que todo sistema SUS tem, com todas as dificuldades que a gente tem, mas assim, a gente não tem falta de vaga no nosso ambulatório, nosso ambulatório, qualquer pediatra se me ligar hoje, falar assim, Marcela, eu estou com uma criança que é um suspeito de leucemia, vem amanhã que a gente vê, vem hoje à tarde, vem hoje à noite no plantão. A gente jamais negaria a vaga para uma criança com uma suspeita de câncer, porque é do nosso interesse que essa criança cure e fique bem, né? Porque vai diminuir o sofrimento da família, diminuir o tempo de quimioterapia. Então, uma criança, se chega à tarde, vai fazer uma quimioterapia por um ano e meio. Sendo que se ela chega com um tumor de rim, por exemplo, inicial, a cura dela é só de uma cirurgia, nem quimio ela não precisa. Então, isso é muito impactante. E essa mudança do tumor está localizado e ele está disseminado, às vezes em um mês ele dissemina. Então, nas suspeitas pediatras, o meu apelo aqui no novembro do horário não é só aos pais estarem atentos, aos parentes, aos avós, quem cuida, os professores, quem cuida da criança. É também aos médicos que estão na rede básica, que atendem. No Santo Antônio, a gente tem um serviço que é 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente não tira férias. Então, assim, chegou uma leucemia dia 24 de dezembro, a gente vai atender dia 24 de dezembro. Não vai esperar acabar as férias e nada do ar. Não precisa fazer um papel, aquele referência contra referência, entregar para a recepcionista na recepção e ela vai digitar e pôr no sistema a hora que der tempo. Não! É pegar o telefone... Olha, liga para o Santo Antônio. Ah, eu preciso falar com a doutora Marcela ou com os oncologistas pediátricos que eu estou com uma suspeita de leucemia. A telefonista vai ligar para o nosso telefone de plantão, vai achar a gente dentro do hospital e a gente vai receber essa criança no mesmo dia ou no dia seguinte. Porque, doutora Marcela, câncer na idade adulta, para a família já é complicado, enfim, né? Imagina para uma criança, né? A senhora que já pegou tantas histórias, já contou algumas aqui para a gente, alguns casos. Imagina como é que fica a família com uma criança, com um bebê, com uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, com câncer, perdendo cabelo, em tratamento, tomando um monte de remédios, né? Tendo que sair da escola muitas vezes. Não deve ser fácil, né, doutora? E por isso que tem que procurar ajuda médica realmente, né? Isso mesmo. Porque é uma mudança de vida para a família, né? Então, as mães que trabalhavam não podem mais trabalhar e muitas vezes precisam daquele dinheiro, daquele sustento. Então, é muito difícil. Então, quanto menos tempo essa criança ficar em tratamento, quanto menos sofrimento for, melhor. E isso vai ser com o diagnóstico precoce. Como é que é o tratamento, então, doutora? Até antes de falar tratamento, só uma outra questão do câncer. Existe algum tipo de prevenção, nesse caso, do câncer infantil? Porque muito se fala em prevenção dos cânceres da idade adulta, enfim, né? Agora, na infantil, por que a criança tem câncer, por exemplo? Tem a ver com alimentação, por exemplo? Ou refrigerante, enfim, comidas, etc? Muitas mães se culpam, né? O câncer infantil, ele é diferente do adulto justamente por isso. O adulto pode prever, ah, você não fuma, tenha uma vida regrada que vai diminuir a sua chance de câncer. O infantil, não. Ele ocorre ao acaso, na grande maioria das vezes. São poucos os cânceres infantis que são relacionados a uma alteração genética, né? Da célula e que daí esse a gente pode prever que a criança vai ter. Então, ah, é um bebezinho que nasceu com um câncer no olho e a mãe tá grávida. O segundo pode ter também, mas são cânceres bem específicos, são síndromes genéticas raras. Então, esse sim, a gente sabe que pode vir a ter, mas 99% dos nossos pacientes é uma loteria do azar, a gente chama, né? Uma coisa que ocorre ao acaso. Não é culpa da mãe do que ela comeu ou deixou de comer ou porque, ah, ele não comia bem, ele tinha uma anemia, essa anemia virou leucemia, né? Esse é clássico que as avós falam, não, trata bem essa anemia, senão isso vai virar uma leucemia. Isso é mito, é mentira, né? Não é verdade. Então, a criança com leucemia pode ser uma criança super saudável e que pode ter leucemia, assim como a doente também pode. Então, não tem relação com o que come, com o que comeu, com o que a criança vive, né? Ambientalmente. Alguns estudos sugerem, né? Tá praticamente confirmado que o uso de agrotóxico, as mães que trabalharam em lavoura enquanto estavam grávidas, as crianças que inalaram os agrotóxicos, então, ou crianças pequenas que têm muito contato com agrotóxicos estão um pouco mais dispostas a desencadear. Esse é o único fator que até hoje tem sido comprovado. Interessante a loteria do azar ainda, infelizmente, a doutora Marcela. E só antes de entrar na parte do tratamento, quantos pacientes hoje tem aqui em Lumenau que estão se tratando do câncer? Agora a gente está tratando, entre o Santa Catarina e o Santo Antônio, uma média de 25 crianças. Em quimioterapia, sim, de 0 a 19, 20 anos. Em quimioterapia, porque a gente tem, né, uma centena de pacientes curados que continuam indo no ambulatório, que quando eles terminam o tratamento, eles continuam frequentando o ambulatório por 5 anos, no mínimo, para a gente acompanhar o risco de recidiva. Quando a gente termina um tratamento, a gente não tem a certeza absoluta que ele está curado. A gente espera, né, que ele esteja curado, mas ele continua acompanhando com a gente. Então, fora esses que acompanham, a gente tem 25 que estão hoje em tratamento. E a doutora falou lá no início que quanto antes detectar, ter o diagnóstico de câncer infantil, a cura pode ser mais rápida e eficiente também, doutora, é isso? Sim, a chance, a gente diz que o prognóstico da criança é quanto é a sobrevida dele em 5 anos, curado, sem doença, né, que vai conseguir curar nesses 5 anos e a doença não voltar. Então, uma média, só para vocês terem uma noção de como é bom, uma média no Brasil chega a 70, 75% de cura. Mas em países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, Canadá, isso em alguns lugares chega a 90. Por quê? Porque informação, fácil acesso à saúde, as crianças chegam em estadiamentos baixos, que a gente chama, a gente faz o estadiamento de 1 a 4. 4 é um tumor metastático, disseminado, e 1 é um tumor altamente curável. Os deles, lá, a maioria chega no 1 e no 2, a gente é 3 e 4. A maioria, 3 e 4? Assim, raramente a gente consegue... 2, 3 e 4, 1 é muito difícil. É, 4 também não tanto, a gente fica um pouco no meio do caminho, no 2 para o 3, né? Raramente chegam os 4, mas a gente consegue uma taxa de cura grande, mas não perto dos 90, ainda que é o nosso sonho, né? Chegar a 100%. E o tratamento é o mesmo de um câncer de uma pessoa adulta, de uma criança? É, dependendo da doença, tem um tipo de... Chega a ter câncer que apenas a cirurgia, retirando o tumor, é a cura, né? Outros, a leucemia, por exemplo, são 2 anos de quimioterapia, a grande maioria. 2 anos, bastante tempo, a doutora. Bem intensiva, que fica carequinha, que tem risco de infecção, que a imunidade baixa, nos primeiros 6 a 8 meses. Depois eles entram numa fase de manutenção, que já volta a crescer o cabelo, os leucócitos, né? A imunidade já não é tão baixa, eles voltam a ter uma vida um pouco mais tranquila, mas só termina quando completa 2 anos do diagnóstico. E os outros tumores, varia a radioterapia, alguns precisam fazer, né? E quimioterapia, daí são intervalos menores, né? Tempo menor, a leucemia é o que dura 2 anos. Que é a maioria, no caso das crianças com câncer infantil, a leucemia. Como é que é a vida de uma criança com leucemia, doutora Marcela? O dia a dia, depois quando a gente está em tratamento, esses 2 anos de quimioterapia. Por exemplo, como é que vive uma criança com leucemia? Sim, de maneira geral, acho que vive melhor do que a gente imagina. Assim, eu acho que quando a gente dá um diagnóstico de câncer para uma mãe, ela pensa, meu Deus, meu filho agora vai viver no hospital, ou ele vai morrer, é o medo da perda. Então, assim, de maneira geral, eles começam o tratamento. Os primeiros meses são mais difíceis. Muita internação, muita febre, mucosite, aquelas feridas na boca. Então, os primeiros meses são mais difíceis. Depois, as coisas vão melhorando e eles vão voltando à vida normal, voltando para a escola. Mas os primeiros meses da leucemia, principalmente, eles não conseguem nem ir para a escola. Mas a gente tenta fazer a vida deles o mais próximo do normal possível. Alimentação, tem que ter cuidado com higiene e com limpeza, mas eles podem comer praticamente tudo. São poucos alimentos que a gente restringe. A gente pede para tentar amigos e visitar em casa, já que não pode ir para a escola, pelo risco de infecção, que tenha visita de amigos. Então, a gente faz, a gente tem uma equipe multidisciplinar no Santo Antônio, maravilhosa, que faz com que a vida deles fique um pouco melhor. A professora, dentro do hospital, dando sempre atividades, tentando manter o ano letivo para eles não perderem e dar atividade. A nutricionista, fazendo as vontades e, ai, o que tu gosta de comer? E tentando conseguir fazer com que a criança mantenha a alimentação. Então, fisioterapia, para não deixar ele muito deitado no quarto. Então, a gente tenta fazer a vida mais feliz, apesar da doença. E a gente tem conseguido. Agora, semana passada, teve a festa do novembro dourado, uma confraternização, que foi um profissional aqui de Blumenau, vestido de um super-herói. Então, você vê no rostinho deles a alegria deles. Então, quando você for lá visitar o nosso serviço, não vai ver um monte de crianças chorando, desanimadas. Você vai ver eles fortes, eles sorridentes, animados, com rara exceção o dia que eles estão com febre, que estão com infecção, que ficam mais desanimados. Mas a grande maioria dessas 25 crianças, hoje, estão em casa, estão brincando, estão tendo a sua vida próximo do normal, né? Então, é sacrificante, é sofrido, mas a gente consegue manter uma qualidade de vida boa. E esse tipo de coisa, de deixar a criança, uma pessoa que tem câncer também, já que tivemos aí o câncer de próstata, agora lembrado em novembro, o câncer de mama, lembrado em outubro, agora o câncer infantil também. Esse tipo de qualidade de vida, tentar deixar melhor a qualidade de vida, alegria, felicidade, sorriso no rosto. Isso também ajuda no tratamento do câncer, doutora? Com certeza. Então, assim, a gente age muito nas mães também, falando a multidisciplinar, eu esqueci uma das mais importantes, que é a psicóloga. Então, a gente faz com que as mães estejam otimistas, fortes, e que aguentem o tranco, porque eu arrisco dizer que a mãe sofre mais que a criança, né? Então, pelo menos dos pequenos, os adolescentes a gente vê que sente muito, mas os pequenos não têm noção dessa gravidade. Então, os pequenos vão lá e choram para levar a picada, né? Quando funciona o catéter, mas o pequeno, passou a dor da picada, já está rindo, comendo, não vomita, está se divertindo. O adolescente já sofre um pouquinho mais que tem a parte psicológica. Mas a gente vê que as famílias que as mães são auto-astral, que estão sempre colocando a criança para cima, que são animadas, otimistas, que têm alguma fé, que acreditem que a criança vai ficar boa, quase nada dá errado, tudo, né? Pouca febre, pouca infecção, a criança vai dando certo e curam mais mesmo. Então, no adulto, na criança, o acreditar que vai ficar curado, o ter certeza que vai ficar curado, a alegria, o otimismo, isso leva para frente, com certeza, e vai ter uma chance de cura maior. Tomara, né? Tomara que todas as crianças com câncer infantil, que venham a ter, que procurem tratamento médico, com a doutora Marcela, com toda a equipe lá de profissionais, a senhora trabalha tanto no Santo Antônio quanto em Santa Catarina, doutora. Isso. O Santo Antônio é uma referência ainda em questão de oncologia, até da pediatria também, o Hospital Santo Antônio? Sim, a gente referência, infelizmente, só para os municípios da Anvi, que são 12 ou 14 municípios dessa nossa região. Só que é uma pena, porque Rio do Sul, Lages, não tem oncologista pediátrico. Então, criança de Itaió, que é aqui do lado, tem que ir para Florianópolis por não ter oncologista em Rio do Sul. Crianças de Lages, tem que ir para lá. Ilhota faz parte da regional de Itajaí. Então, eles não podem vir para cá, eles estão aqui do lado e não podem tratar pela organização do Estado, que é assim. Então, a gente sonha em aumentar o nosso serviço e conseguir abranger uma área maior também. Para isso, a gente precisa de mais leitos no hospital, de mais leitos de ambulatório. Nós, médicos, damos conta de atender mais pacientes. Só que a gente precisa de mais leitos, mais ambulatório, principalmente espaço físico mesmo. A equipe médica tem para isso, né, doutora? Tem. Só para fechar, recado final da doutora Marcela, para os pais, para as famílias. A senhora falou para os médicos antes também, que estão nos acompanhando, sobre o câncer infantil, doutora. Qual que é? Eu quero que as pessoas pensem que o câncer existe, então, e que ele é curável, altamente curável. Então, os pais não tenham medo de achar uma doença nos filhos, como o adulto. O adulto, às vezes, ah, eu não quero descobrir que eu tenho um câncer. Se eu tenho, se eu tiver, eu não quero descobrir. Tem que descobrir, porque se diagnosticar precocemente, você não vai sofrer, o tratamento vai ser mais leve e a chance de cura é maior. Então, pensem no câncer infantil, procurem, vão atrás e briguem pelo seu filho, pela vida do seu filho. Se o postinho está demorando, vai atrás, pede para outra pessoa, conversa com um conhecido. Muitos pacientes chegam para mim por um conhecido que ajudou. Então, se a suspeita é câncer, se alguém falou, o seu filho tem uma suspeita de câncer, corra atrás, não perca tempo, e que uma hora você vai chegar no nosso serviço por ajuda de alguém, por ter medo de alguém, e a gente vai estar pronto para curar essa criança. Prestar atenção naqueles sintomas que a doutora falou aqui ao longo do programa. Quem não assistiu o programa inteiro, gente, pode entrar na internet, no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br, lá vai estar disponível o link do TVL Comunidade, a entrevista aqui com a doutora Marcela, ou também, claro, nas reprises aqui durante, ao longo dessa semana, aqui agora, finalzinho de novembro, começo de dezembro, aqui na TV Legislativa. Doutora Marcela, posso falar Moraes também? Não tem problema, né? Pode. Moraes, Barros e Souza, obrigado pela sua entrevista aqui na TVL, até a próxima. Obrigada a vocês. Ela que é médica, pediatra, oncologista, nossa entrevistada aqui do Comunidade, para falar sobre o câncer infantil. O programa termina aqui, obrigado pela sua companhia, sua audiência com a gente aqui na TVL, o canal da Comunidade, continue na nossa programação, e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho